Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Vamos pensar um pouquinho, vamos colocar dois tijolinhos no nosso saco de pensamentos para ajudar a gente a, primeiro, compreender como se pode pensar errado as coisas e, fundamentalmente, compreender o processo teológico e, muitas vezes, do senso comum de pensar nas coisas. Vamos falar de abstração e idealização. Dependendo do livro de filosofia que você pegar, você vai ter definições diferentes, ligeiramente diferentes, muito diferentes, definições que podem tratar tanto abstração como idealização como sinônimos, como coisas separadas. Mas, então, cuidado com o nominalismo. Todas as vezes que você for tratar do sentido de um termo, não caia nessa esparrela de achar que as palavras têm um único sentido no mundo inteiro, em todos os filósofos, em todos os pesquisadores, não caia nessa besteira. É preciso saber exatamente em que sentido determinado autor usa determinado termo. Os termos precisam ser claramente definidos, esclarecidos, senão não há comunicação, há confusão, há um diabo de ruído e uma pretensa comunicação naquele momento. Então, vamos lá. Vamos começar com idealização, que é o mais geral. O problema da idealização é quando nós produzimos idealizações para lidar com a realidade. A idealização não é ruim em si mesma. Com a idealização, escrevemos poemas, compomos contos, redigimos romances, desenvolvemos a arte, porque a idealização é o uso das ideias. Todo o potencial das ideias presente na mente humana na direção do entretenimento, do embevecimento, da emoção é a criatividade em estado puro. Então, nada de necessariamente ruim. E não vamos fazer da palavra idealização um xingamento. Mas há um contexto em que a idealização é um equívoco. É quando você pretende tratar da realidade. Aí a idealização é uma besteira completa. Porque a idealização é a construção na mente de uma coisa ideal. E, nesse caso, a idealização caminha em duas dimensões no pensamento religioso. Onde a idealização arma a sua tenda e faz o seu estrago é no universo religioso. No campo da arte, ela é uma aliada e uma maravilha. Mas, no campo da religião, ela é uma fonte inesgotável de equívocos. Por isso, de tonteria. Dois tipos de idealização que estão marcando, sem nenhuma exceção, as religiões. A idealização do mundo espiritual. A idealização do mundo sobrenatural. A idealização do mundo divino. É uma idealização. Isso não é objetivo, isso não é material, isso não é real. É uma idealização. A pessoa trabalha com ideias, idealiza o mundo, idealiza o conteúdo desse mundo e lida com essa idealização como se estivesse lidando com o mundo real. Na verdade, não é o religioso que faz a idealização. Ele recebe isso na catequese, no ensino, na pregação, no anúncio. Mas, independentemente de ser ele o autor da idealização, quase nunca é, ele é sempre passivo no processo de aderir a uma idealização, o religioso vive no mundo idealizado. E no mundo idealizado que não tem nenhuma realidade objetiva. É uma ficção absoluta. Idealização. Num segundo momento, uma idealização de caráter bastante nefasto, porque a idealização do mundo sobrenatural não é necessariamente nefasta. Mas a idealização do mundo sobrenatural se torna necessariamente nefasta quando ela se projeta sobre o mundo real e passa a determinar a consistência do mundo real. Quando, por exemplo, a pessoa passa a viver no mundo real idealizado nos termos do mundo idealizado, do conteúdo do mundo idealizado, que é o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, e aplica ao mundo real não as leis, não os processos do mundo real, do mundo material, mas as supostas leis, os supostos processos do mundo sobrenatural, do mundo idealizado. Com isso, as pessoas reais deixam de ter a consistência que têm no mundo real com base nos termos da realidade, das regras da realidade, dos processos da realidade, e assumem, diante dos olhos do religioso idealizador, a configuração que a idealização religiosa faz e dá para esse sujeito. aos olhos de um religioso, aos olhos de um idealizador, a pessoa não é quem ela é. A pessoa é aquilo que o mito idealizado do idealizador religioso determina que ela seja. O religioso não lida nunca com o mundo real, ele lida sempre com o mundo idealizado. Nenhum esforço para compreender o mundo real tal qual ele é. todo esforço para submeter o mundo real às idealizações. Bem entendido. A idealização é uma névoa, um véu fictício, imaginário, mitológico, mental, única e exclusivamente mental, com o qual o religioso recobre o real as coisas do real, as pessoas do real e a partir do qual o religioso lida com o mundo, com as coisas do mundo e com as pessoas do mundo. A idealização é extremamente nociva no trato, por exemplo, da cidadania, porque do ponto de vista da constituição brasileira, por exemplo, determinadas categorias de pessoas são dotadas de valor intrínseco, mas na idealização religiosa elas são destituídas de valor intrínseco. E nesse embate entre projetos de cosmologia, de ética, a idealização vence dentro da cabeça do idealizador. Então, a idealização é ótima para os romances, os contos, os poemas e péssima para a vida real, nesse caso, um instrumento péssimo, nocivo, prejudicial até as últimas consequências do mundo religioso. Abstração. Não encarar o mundo real de modo material e objetivo, mas tresloucadamente, de modo ignorante ou de modo diplomado, tanto faz, é idealização e pronto, produzir um efluvio hermenêutico, uma idealização, uma imaginação criativa, teológica, religiosa, ficcional até o fim e lidar não com a vida real, lidar com esta vida imaginária e recobrir a vida real com essa vida imaginária. O idealizador vive, literalmente, no mundo da lua. Abstração. Abstração é um processo um pouquinho mais refinado. Por isso, é muito mais insidioso. As pessoas incorrem em abstração muito mais sem se dar conta do que na idealização. A única questão da idealização é que, se você discutir com um idealizador, um religioso, ele só vai discordar de você de que a perspectiva que ele tem da realidade e da sobre-realidade do mundo natural e do mundo sobrenatural é que, para ele, existe. E o que eu estou dizendo é que não existe. Ele vai dizer, não, existe sim. Mas ele vai reconhecer que ele lê o mundo a partir da fé, da crença, da doutrina, do dogma, do mito, aqui tratado como idealização. ele só vai discordar de que seja mito. Para ele, é descrição objetiva da realidade. O problema da abstração é que ela pode incidir mesmo sobre aquela mente que já decidiu abandonar a idealização, decidiu-se por uma existência material, materialista, objetiva, científica, lúcida, mas ele pode incorrer em abstrações. E o que é abstração? Abstração, aqui, nesse vídeo, é a desconsideração de que a realidade é uma totalidade, a realidade é integral, ela não pode ser dissociada dos seus elementos constituintes, porque a realidade não é uma mera soma dos elementos que a constituem. A realidade é uma emergência cujo sentido é maior do que a soma das partes. Então, a abstração se dá todas as vezes que você isola um elemento da realidade e o analisa numa torre de marfim, o analisa fora das suas condições reais, fora das suas condições de existência, de funcionamento. Isso é uma abstração. Por exemplo, ler um texto. você pode fazer uma abstração. A exegese muitas vezes incorre em mera abstração. Eu não quero aqui fazer referência a processos programáticos de desconsideração do sentido histórico do texto, porque isso nem exegese é. Deixa eu brincar com o texto. Cada um deu o sentido que quiser para o texto, não vou dizer que as pessoas não podem fazer. Eu critico o que elas fazem, dizem que estão lendo, não estão lendo. Estão projetando o sentido no texto. É direito de fazer isso, é legítimo, mas quem disser que com isso está entendendo alguma coisa, não está entendendo a coisa nenhuma. Ensinar os outros a fazer isso, como se isso fosse ensinar alguém a ler, é uma besteira inamovível. Mas a abstração se dá quando você tentando fazer a leitura histórica de um texto, você retira o texto do seu contexto e fica tentando entender aquele texto fora do seu mundo. Você recortou ele do lugar dele, você abstraiu a condição histórica, o contexto histórico, a intencionalidade histórica daquele objeto. Os objetos naturais não têm data, não têm intencionalidade. Ninguém vai perguntar qual a intenção de ter nascido aquela parreira. é óbvio que numa antropomorfização da natureza a gente diz assim, aquela colmeia está ali para me dar mel. Isso é uma tonteria estúpida. A colmeia não está ali para dar mel para ninguém. A gente vai lá e pega o mel, mas ela não está ali para dar mel para a gente. Então, esse tipo de leitura da realidade é uma estupidez. Muito pouco didática, porque confunde a mente de todo mundo. A vaquinha está ali para me dar leite. Não, a gente vai continuar tomando leite de vaca, mas a vaca não está ali para dar leite para ninguém. Os objetos da natureza não têm intencionalidade, nenhum deles tem um fim, tem uma causa, não um fim. Mas todos os objetos da cultura, todos, sem nenhuma exceção, têm tanto causa quanto fim. Eles foram criados por uma razão, a pessoa que os criou criou para um fim. e todas as vezes que você entende um objeto da cultura, veja bem, daí um texto, abstraindo esse objeto do fim princípio que o gerou, da intencionalidade histórica de quem o produziu, no caso de um texto, você está fazendo uma abstração. É um erro. Um absoluto erro. Mas você também pode abstrair objetos naturais, por exemplo, você pode abstrair um determinado fenômeno da natureza, isolá-lo da realidade e tentar compreender esse objeto fora do seu contexto histórico. Pense o clima, o contexto histórico natural. Pense o clima, por exemplo. Você é capaz de estudar o clima isolando todos os efeitos da atmosfera da Terra, isolando o movimento da Terra em torno do Sol? Não é possível. Para que você possa compreender o clima, você tem que compreender o sistema completo. Se você não dominar o sistema completo, você não vai entender de clima, vai falar, inclusive, besteira sobre o clima. muita gente fala muita besteira sobre o clima porque determina o estudo do clima a partir de variáveis isoladas. Deixe um monte de outros elementos de fora, principalmente a ação do Sol sobre o clima do planeta, que é absolutamente determinante, acima de qualquer outra variável. É uma abstração. Porque todas as vezes que você isolar um objeto do seu contexto, contexto que o determina, que o modula, que interfere no seu funcionamento, você está fazendo uma abstração. Para você compreender uma pessoa, por exemplo, você não pode abstrair essa pessoa do seu contexto histórico, do seu contexto econômico, do seu contexto político, do seu contexto moral, religioso, do bairro onde ela nasceu, do tipo de família que ela teve. A compreensão adequada de todo e qualquer objeto só é possível se você mantiver o objeto no seu contexto e estudar o objeto no contexto dele. Se você abstrai o objeto do contexto, você vai produzir abstração, não conhecimento. É o problema de você estudar a sociedade. há muita sociologia que não passa de abstração. Um monte de palavras encadeadas num raciocínio abstraído que não leva em conta a complexidade de variáveis envolvidas na sociedade. E toda e qualquer justificativa de que é complexo demais por isso precisa abstrair é uma estupidez. É complexo, então temos que compreender com toda a complexidade. O argumento de que porque é complexo vamos simplificar é de absoluta estupidez. Não se vai compreender nada. Se nós não temos capacidade para compreender um objeto porque ele é complexo, não nos metamos com ele. Vamos cuidar de outra coisa. Agora, por incompetência nossa, complexidade do objeto, vamos tirar ele de lá e fazer de conta que estamos entendendo porque estamos abstraindo o objeto do seu contexto, isso é ridículo. No caso da exegese, todas as vezes que a gente tenta simplificar uma interpretação, pode ter certeza que está havendo abstração ali, porque são muitas variáveis complexas no contexto histórico que determinou esse texto. Então, é muito difícil, mas é necessário, porque a única forma de compreender o real é manter o real tal qual ele era, tal qual ele é, e compreender o objeto ali, no mundo real, nas determinações que ele sofre no mundo real. Isso é conhecimento. Isolou o objeto, abstração. E abstração não é conhecimento, abstração é engano. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.